Vamos começar o nosso debate então? O presidente Lula voltou a fazer críticas ao acordo entre Mercosul e União Europeia. Em viagem pela França, ele chamou de ameaça ao documento que impõe punições ao Brasil em casos de descumprimento de metas ambientais, não só ao Brasil, mas aos países que fazem parte do Mercosul. Vamos ver o que ele disse. Temos a fala aí de Lula? Por enquanto não. Bom, daqui a pouco a gente traz aqui então a fala de Lula, mas como eu menciono a vocês, podemos agora? Vai lá, pode rodar o Lula então. Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia, mas não é possível. A carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. Nós vamos fazer a resposta. E vamos mandar a resposta, mas é preciso que a gente comece a discutir. Não é possível que nós tenhamos uma parceria estratégica e haja uma carta adicional fazendo ameaça a um parceiro estratégico? Olha, Lula fazendo a crítica ali para todo mundo ouvir num discurso oficial durante a participação deste evento que envolveu várias outras autoridades de muitos países. É uma ameaça o que a União Europeia faz ao Mercosul condicionando esse acordo a questões ambientais ou crimes ambientais para eles que não poderiam ser cometidos aqui, mas que poderiam acontecer lá, Gustavo Segret? Sim, Evandro. E é um problema porque, primeiro, gostei da fala do Lula em termos de mostrar do lado do Macron, que estava do lado dele, dizendo que isso aqui é inaceitável. O side letter, que é uma carta adicional ao tratado inicial, é uma carta vinculante. Não é uma questão de falar que nós propomos isso e se não for aceitado a gente continua. Não, é uma carta vinculante. Ou seja, a resposta do Mercosul tem que ir da mesma forma que foi enviada a essa carta adicional através da União Europeia. Isso coloca um freio no acordo, porque se não se resolve essa questão, difícil será voltar a esse acordo que foi assinado em 2019 de uma forma macro e que agora precisa entrar nos detalhes. E uma questão final. É muito difícil você negociar quando um dos lados está te obrigando a fazer alguma coisa e não tem a recíproca do outro lado. Exatamente. Então, te coloco numa situação em que não seria tanto um acordo de complementação, senão um contrato de adição. Sabe, quando você assina, tem que aceitar. Não daria nem para chamar de acordo aí, né? Não teria. Porque aí você está fazendo um acordo em que só uma das partes vai se dispor a cumprir aquilo que seria necessário para que ele funcione. Agora, Fábio Piperno, como é que você vê esse posicionamento de Lula ali na frente de todo mundo, inclusive de representantes da União Europeia? Boa tarde a todos mais uma vez. Primeiro, o que eu gostaria de dizer é que gostei demais. Ele fez esse pronunciamento na frente do Macron, que era o anfitrião e com quem ele tem ótimas relações. Inclusive, não vamos esquecer que Macron e Olaf Scholz, que estava lá do lado, aquela outra figura que aparece lá, o primeiro da Alemanha, foram dois políticos que receberam o então pretendente a uma candidatura, Luiz Inácio Lula da Silva, e ainda em novembro de 21. Quando o Lula fez aquele giro pela Europa, passou pela Espanha depois, ou seja, eles têm relações muito boas. Então, primeiro, isso desfaz aquela bobagem, aquela falsa impressão de que ele foi lá para não fazer nada. Não, está negociando com a Alemanha e com a França, que são as duas maiores economias da União Europeia. Segundo, mostra a altivez e expõe um problema muito sério. Ou seja, esse protocolo adicional que o segredo citou, que chegou há poucos, há coisa de dois meses, veja, ele é algo extemporâneo, porque quase todo o acordo já foi, de fato, negociado até 2019. Pois é. Então, ocorreram problemas ambientais aqui, é verdade, mas também o Brasil tem dado as respostas. Opa! E o que ele tem que dizer é o seguinte, problemas ambientais ocorrem, mas o que não vai ocorrer mais é a gente ignorar isso. Se ocorrer crime ambiental, a gente vai lá e combate. Não há por que haver esse tipo de retaliação sem qualquer tipo de contrapartida. Ou seja, vocês podem retaliar aqui, a gente não pode fazer nada lá. Então, para mim, da mesma forma que eu critiquei muito a recepção ao Maduro, que foi o pior momento do governo Lula até aqui, hoje, o que ele fez ontem e hoje, eu acho que foi o mais altivo momento da diplomacia brasileira em muito tempo. Ô, Segre, a União Europeia está se baseando em algo que já aconteceu no Brasil lá atrás, sem enxergar todas as ferramentas que já foram implementadas para que o meio ambiente se torne protagonista hoje? Sem dúvida. Mas aí agrego outro condimento. Quando a Assembleia Legislativa Francesa aprovou por 281 votos contra 58, que não estava de acordo com o acordo União Europeia-Mercosul, já mostrou um caminho. E esse é complemento dessa carta adicional ao acordo que veio há dois meses atrás. Então, são diferentes sinais que a Europa e a França em particular estão fazendo, dizendo, ó, tá certo, em 2019 conseguimos avançar porque vimos negociando desde 1992. Mas espera aí, não vai ser tão fácil. E a contrapartida é um exemplo prático do que não deve acontecer. A França está reclamando das questões climáticas, mesmo, inclusive, oferecendo dinheiro para o cuidado ambiental. Mesmo assim, a Guiana Francesa é um dos países que mais está desmatando na região da Amazônia. Eu quero aproveitar que você tocou nesse ponto para já jogar no debate aqui também. A gente tem até uma tarja preparada sobre isso para quem nos acompanha. Um aporte que foi anunciado de 100 bilhões de dólares de Emmanuel Macron para ajudar nesse fundo ambiental, nesse fundo da biodiversidade. É um valor plausível ou aquém do que é necessário porque ele seria disponibilizado para países em desenvolvimento. Fábio Piperno. Bom, primeiro a gente tem que entender se isso é utópico, se isso é algo execuível e se isso de fato vai acontecer. Aliás, Piperno, eu quero só pedir desculpa à nossa audiência. Eu que fiz essa tarja aí, eu coloquei ali, ó, dólar, coloquei os dois S com a cifra. É, U, aí tem o S normal e o S com a cifra. Só para fazer essa correção aí, Edu, fazendo o favor, fui eu que escrevi, não me atentei. Peço desculpas a quem nos acompanha, a gente já faz a correção. Pode continuar, Piperno? Não, o fato é que em 2009 também o FMI já anunciou um aporte semelhante e isso não foi cumprido. Então, veja, é muito bonito isso, né? Essa carta de intenções, não, vamos de fato agora entrar de sola nisso, vamos contribuir com isso porque afinal de contas somos todos responsáveis pela questão ambiental em todo o planeta. Lindo. Eu quero saber se o dinheiro vai de fato chegar. 100 bilhões. E eu vi muita gente criticando dizendo que estaria aquém. 100 bilhões é um volume enorme, mas a gente está falando de vários países em desenvolvimento, né, Gustavo Segret? Sabe a emenda do relator? Sim. O Macron está soltando a emenda do relator. Está querendo convencer ao Mercosul que soltando esse dinheiro as coisas podem ser mais fáceis. Mas na diplomacia não é simples. E tem outra questão. Para os diplomáticos e conversei com alguns deles do Mercosul em relação a esse sentido, a sensação é que como a França está trocando as regras do jogo. Estava tudo acertado bem de 2019 convencer tantos países que têm que aprovar através dos congressos Mercosul igual e de repente aparece essa carta de complemento. Não foi bem vista. E esse dinheiro que está soltando dá a sensação de que seria do orçamento secreto. Opa! Você vê dessa forma, Fábio Piperno? Acho que tem muita coisa envolvida nisso. Um jornal francês antes de ontem chamou a atenção por fato de que essa aliança, essa proximidade entre o Macron e o Lula é a união de um ex-banqueiro com um ex-sindicalista. São pessoas que vêm de segmentos diferentes. Então, veja, quando o Macron faz isso, ele também joga para o público interno. Porque quem é o Macron? Enfim, o presidente Emmanuel Macron. Ele é alguém que vem do mercado financeiro, teve um cargo no governo Holand, enfim, do Partido Socialista, faz agora uma reforma da Previdência que agrada muito ao mercado, mas ele também é alguém que tem uma forte pauta ambientalista. Ou seja, o Macron acena para a esquerda na questão ambiental e faz um carinho à direita na questão da economia. Está tocando um violino aí, Segredo? Estou. Ele faz isso para o Lula e faz isso para outros países. Mostrem o Segredo tocando um violino aí, por favor de Deus. pega com propostas da esquerda, mas executa com a direita. É Lula 2003, agora é Macron 2023. Alan Gani já chegou, inclusive, que bom recebê-lo aqui. Gani, uma ótima tarde para você. Prazer é meu, boa tarde, Evandro, aos colegas e à nossa audiência. E aí, você acha que esses 100 bilhões de dólares vão chegar de fato nesse fundo e servir para o propósito ambiental ou tem muito papo e pouca ação? Olha, eu vejo que tem muito papo e pouca ação e, como eu sempre falo, a causa ambiental, Evandro, ela é instrumentalizada pelos países europeus justamente para justificar barreiras protecionistas. E pegando aí uma carona no que o Piperno falou, o presidente Emmanuel Macron, ele é o típico progressista. Então, ele aceita, sim, algumas reformas liberais, muito mais do lado econômico, mas ele está super comprado em relação à pauta ambiental e utiliza dessa pauta ambiental do aquecimento global, enfim, para justificar os seus interesses comerciais. Vamos lembrar que os países da Europa, eles têm florestas muito mais devastadas do que a gente, preservaram no passado muito menos e um código florestal bem menos rígido do que o nosso. É tudo para justificar a ajuda aos seus agricultores locais. Caso contrário, o nosso agronegócio arrebenta com eles. Piperno, eu queria jogar mais um ingrediente aqui na nossa conversa, mas você reagiu na hora que ele chamou Emmanuel Macron de típico progressista. Por quê? Ele não é um progressista. Ele é um defensor da pauta ambiental, com isso ele faz uma cena à esquerda. Sempre foi assim, esse é o Macron. Ele é um cara de mercado, ele é um liberal. Não, não, não. Aliás, a reforma da Previdência que o Macron fez, a gente mostrou aqui o que aconteceu lá, como é que o Macron pensa a economia. E veja, o Macron foi usar um dispositivo permitido na França para passar essa reforma, inclusive sem que ela fosse votada. Ele não é alguém que, sabe, negocia muito nessas questões da economia. O Macron é um ortodoxo. Ele é um ortodoxo em economia. Agora, ele é... Oi. O Piperno, tudo bem, você faz algumas concessões liberais, o Macron faz isso na economia, mas se você pegar toda a outra pauta, a pauta de costumes dele, a própria pauta ambiental, é uma pauta tipicamente de esquerda. Assim como Fernando Henrique é um presidente de esquerda e fez concessões liberais de mercado. Você sabe que um dia eu participei de um debate lá, aliás, eu assisti um debate no Instituto Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso disse que ele não era de esquerda desde 1959, né? Marxista. Ele tem algumas coisas, algumas pautas caras à esquerda e outras ao mundo liberal. O Fernando Henrique Cardoso